E as noites, aqui na selva, que dorme é o... Então tô te ouvindo, me acompanhe! E ela foi pra quadra, ela louca e doida meu gol Passou de shortinho curto, vou arrumar no dom Já podem escolher pro que cuidar a atenção Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro gato Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro gato Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro gato Tchau, tchau, tchau.